Fala Família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve e compartilha Neymar cansou do PSG mano não aguenta mais o cara voltou a sua boa fase e mesmo assim é desacreditado vamos pro ver então para quem não se lembra né o Neymar ficou longe dos gramados por mais de dois meses quando se machucou no finalzinho do ano passado no jogo contra o Saint Etienne né isso prejudicou muito a sua temporada ele perdeu muitos jogos e isso é claro reflete reflete né nos números de gols e assistências da temporada 2021 barra 2022 mas o Neymar ficou focado na sua recuperação não se envolveu polêmicas né e voltou com tudo mano voltou a fazer gol a dar assistência voltou a boa fase né a jogar aquele futebol que a gente sempre viu o Neymar jogar o futebol agressivo né o ataque um cara que vai para cima que dribla que cria jogada que dá assistência que faz grande grandes gols né mas mesmo ele voltando a sua boa fase ele ainda é desacreditado na França ninguém acredita mais no potencial nesses últimos jogos na temporada 2021 barra 2022 ele melhorou demais mano tem apresentado bons números que são compatível né com o seu talento mas mesmo assim ele não consegue convencer não consegue convencer aí boa parte da torcida do país trans-german que vem vai ano ele em alguns jogos e aí o que vocês acham que o Neymar tem que fazer de diferente para voltar a ser aplaudido né a ser amado pela torcida do clube deixou para vocês nos comentários viu e aí e aí e aí